E aí pessoal, beleza, Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele rádio histórico, aquele rádio eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha, junto com vocês, bora lá Eu te mato no tap, porque infelizmente não revigora, eu uso o meu do reggae, te mato rimando em onda sonora Vem comigo, você sabe que eu tô tranquilo, eu tô matando, esse cara Você não tem rima, não tem disciplina, você sabe que eu rima é rata Você não é MC, você não entende porque você é um moleque, você quer falar do seu black Vermelho e se fode arrombado, que eu vim de do reggae Pinta, batida, parada, função, quase um passe de favela com a mão A sua mente tá tão apertada, eu bato e você também nos usou Vem comigo, você quer falar do seu black Você é vacilão, sabe o reggae apertado, tudo, sabe que agora essa é a conclusão Mano, eu sou inteligente, trago a rima e a bala no pente Você perdoa do reggae demais e deixou as ideias presas na sua mente Por isso que eu sou triple Scarface Você pode usar essa do reggae, mas você não aguenta nova wave Eu aguento nova wave só pra você poder entender que é o Zulu E depois dessa batalha dessa de infanto, você sabe que no final cê tomou a do cu Cê tá falhando, só que na verdade você tá interferindo o teu black Volta pra trás, curupira de GR Curupira de GR Curupira de GR O que que te resta é bom pedir licença pra entrar na minha floresta Se mandasse, se assemelhe, minha mira laser é igualzinha do reggae, não sai da cabeça deles Mas, peraqui, você não rima, não tem um versículo Como que diz aqui Esse aqui é o curupira Minha rima, minha eterna Agora cê se fode, eu sou saci de duas pernas Deixa o like e se inscreva no canal hein rapaziada, só bora, só bora Os caras tão maçã Eu sei que cês gostam de encaixar no bruxo, deixa eu ver Não pega visão, busão Nunca vai ter fonte de fonte, cabis de ilusão Mula sem cabeça, eu tenho destreza Você é um demente, faça o diferente Mula sem cabeça, o cabeça de fogo tá rimando na sua frente Mula sem cabeça, o cabeça de fogo tá rimando na sua frente Mula sem cabeça, o cabeça de fogo tá rimando na sua frente Entende? Esperante aqui na roda Foi eu sim o Detroit, até o beatzinho da RJ É o beatzinho, só que gama que rimando já causou seu fim Eu vim fazer assim, essa dina é seu limite Você só mandou foda-se porque me encaixa em beat Não pode, calma aí meu nome, que eu faço hip-hop Não encaixei no beat, no hip-hop Tu só encaixa se o beat for Detroit O EBA O EBA E se eu só encaixasse no Detroit, eu ia olhar a League mano e como é que pode? Sem maldade ele é como um pouco é pior Encaixar só no Detroit, eu não encaixar em quase nenhum Seu sequela, aqui é o CD League e eu rindo até a cabela Na moral, entende nesse beat Olha só o beat Eu que peguei o trofe do beat, sem maldade nessa daí, você tem limite, sem maldade, esse é o papo, você rima em a capela, em minha camada, os pela saco. Mentira, eu rimo na batida, tá ligado mano, agora a batalha vai ser de nível, uma pela que o Belas na minha frente ficou horrível. RIMA DE 3, 2, 1, RIMA! Sem maldade, nego, sua rima quer poder saber, eu tô vendendo, tá vendo? Se eu confundir até a plateia, é melhor mandar o drop do que manda sem estreia. RIMA DE 3, 2, 1, RIMA! 3, 2, 1, RIMA! Esse cara sou bravo demais, hein rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, hein, só bora, só bora. E aí, se você for mais vistosa, o clube pira é do tipo que assassinos bota o cor de rosa. RIMA DE 3, 2, 1, RIMA! Você sabe que eu vou te batendo, vem comigo, seu bitch é bom, é que eu tô desenvolvendo. Cê não entendeu, cê não se esqueça, agora vê sentido, cê é vermelho e voltou, vou nascer cabeça. E a rima que ele mandou no round passado, então tô com o lugar agora com seu aliado. Eu não sou o fanclory, porque eu tenho um motivo, eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo. RIMA DE 3, 2, 1, RIMA! Eu sei bem por quê, se cê falar que não é lenda, vai ser da bombete, cê não entendeu que eu sou o limite. Pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci o Smith. Já nasceu o Smith, é espaço de fala, e por esse motivo, sua rima que se cala. Chama o J.D. Smith, chama o Will Smith, pra sua santa e vida, eu trouxe 14 balas. Mas, vamos lá, que agora você se fode, vem comigo, você sabe comigo, cê não pode. Faz o seu chão, Zé, e você é o moleque, ou seja, tira a dureca e põe a dureca. RIMA DE 3, 2, 1, RIMA! RIMA DE 3, 2, RIMA! RIMA DE 3, 2, RIMA! Número 3, 2, 1, e vai Não, não é moleque, não é esse microfone Cê não entregou, por isso que se encontrou de nome Cê não entendeu esse que é o iPhone Porque ele é o Julius, eu sou Cris, ele me ensinou a ser homem Nós inveja, nós também é invejado Nós prejudica, também é prejudicado Nós se irrita e também irritado Eu falo isso, pois pecado confessado ele é perdoado Não trava na minha frente, cê sabe que Se for pra ganhar de mim, seja competente Se você inveja, é um problema seu Eu me invejo, minha parte eu fiz Hoje eu vim cortar esse mal pela raiz Eu me invejo sim, tenho um problema em mim Você não tem corrente, carro, carro, trap, nin Esse é você, por isso sua mente me aperta Irmão, essas cortinas não estão mais abertas Então sim, rap é compromisso Esse verso de ser compromisso Eu não invejo ninguém, meu mano eu não tomo isso Pra ter carro e correr, soltar eu trabalho nem pra ir Você não inveja ninguém, mas isso é normal Parceiro, a inveja é um ato carnal É o invejo dos condomínios, invejo dos ventos Não inveja ninguém, fala isso na frente do barretto Inveja é um ato carnal? Eu entendi, só que você mandou mal Porque hoje eu te mato, por isso que eu te dou uma dica O seu corpo, pai, a sua inveja fica Minha inveja fica, minha inveja fica Às vezes a inveja deixa a pessoa rica Sendo que a teve inveja de um sorriso Olha o seu inferno tendo inveja do meu paraíso Não é do meu paraíso Sendo que eu tenho preparado aqui pra isso Rima você não consome Não é invejando os outros que se cria a história do Johnny Palmas! Tá ligada desse jeito, contra o sistema Tá ligada até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beatcat bandido com o terror do da cena Ai, sinceramente, não sei o que você não tem Eu sei que você não provoca e se pata pelas de cem Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo fofo está aí na terra de rima Você não é ninguém, e já faz diante Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente Não me levam, não respeite em mim se é batida Quando o que o da cena te filmou na sua corrida É meu parceiro, pra minhas ideias não pinga Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas daqui é da hora, você paga de bravo Mas pra mim eu já sei que você só para de largar Uma vida você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da cena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma, quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós vai no corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca Eu nunca tropei na boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Você falou que não sabe quem sou Eu sou o Coyote da Leste Quando não sabe quem sou O meu nome se conhece Conheço o seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser Coyote Palma no seu cu Eu sou o Caramelo Agradeço você de coração que assistiu o vídeo aqui Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho E deixe nos comentários sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Logadê Agradeço você sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui que tá ao final Espero que você entenda de verdade O YouTube, ele mudou as regras Então eu preciso sim mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas Logadê Espero que entenda e você compreenda de verdade Esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas Logadê Sei que vocês estão acostumados com compilados Mas agora o canal de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda e sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal? Rimas Logadê Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixada no Beat Eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas Logadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimas Logadê Tamo junto É nóis Falou Rimas Logadê aqui Rimas Logadê